A comunicação, para mim, tem a ver com serviço. Desde que eu me formei em jornalismo na Unicinos, eu trabalho no grupo RBS e em 10, quase 11 anos, aqui eu passei por jornal, TV, rádio e internet. E entre todas essas passagens, a parte que eu mais gosto na comunicação é poder prestar um serviço, é poder esclarecer as pessoas sobre determinados assuntos. A Unicinos, para mim, foi uma grande porta para a minha carreira profissional. Dentro da Unicinos, eu conheci professores extremamente renomados, que já trabalhavam em veículos de comunicação e que puderam me dar dicas de onde eu poderia seguir, para onde eu deveria tentar começar a minha carreira como jornalista. Foi fundamental conhecer esses nomes. Muitos deles me indicaram para alguns trabalhos, conhecendo o que eu gostava, o que eu sabia fazer. E, através de um deles, o professor Luciano Kleckner e também do professor André Machado, na época eu consegui o meu primeiro estágio no grupo RBS na Rádio Gaúcha. Meu nome é Gabriele Chanas, eu fui aluna de jornalismo da Unicinos e eu também faço parte dessa história. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho